Oi, gente! Bom, a gente sabe que todo mundo tá em casa em quarentena e nesses dias a gente tem que se animar a fazer brincadeiras em casa pra ficar divertido, né filha? Sim! Então hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer uma massinha Play-Doo caseira, né? Sim! Quem ama brincar de massinha e levantar a mão? Eu! E um dia a minha mãe comprou uma cestinha pra mim e a massinha é Play-Doo! Pois é, só que hoje a gente vai fazer a nossa massinha Play-Doo que é feita com suco Então ela fica com um cheirinho... Isso, ela fica rosa Isso daqui E o cheirinho fica um cheirinho de morango delicioso porque a gente vai fazer de morango mas você pode usar a cor que você quiser Se você quiser amarelo, você pode fazer com suco de abacá? Sim! Agora se você quiser verde, você pode fazer com suco de li? Não! Se você quiser amarelo também, você pode usar suco de lá? Sim! Pois é, então a gente vai usar suco de morango porque a gente quer uma massinha Play-Doo rosa Isso mesmo! E pra fazer essa massinha, os ingredientes são muito, muito simples, tá? A gente vai usar meia xícara rasa de água à medida da meia xícara 250 ml, tá bom? Então nós vamos usar meia xícara de chá de água só que xícara rasinha, tá bom? Uma xícara de chá de farinha de trigo sem fermento Um quarto de xícara de chá de sal Quarto? Isso! Meia colher de sopa de vinagre pode ser vinagre de álcool, vinagre de maçã isso aqui é pra ajudar a massinha a durar mais tempo porque ela é caseira então esse é o segredo pra ela durar mais tempo você poder brincar bastante com ela e ela ficar massinha, cheirosa, do jeito que a gente ama e suco, tá bom? Como eu disse, a gente vai usar um suco de morango Agora vamos fazer? Sim! Quem tá empolgada? Ninguém! Ninguém? Ninguém! Bom, então é isso Chama a mamãe, chama o papai, né filha? Pra aprender a fazer e vamos fazer essa massinha play dos outros Agora vamos começar a fazer a nossa massinha, tá? Primeiro nós vamos colocar a farinha de trigo na vasilha Poff A gente fala Poff Poff Sal O vinagre Tudo A água Tudo, né? Vai pôr nos poucos a água, tá gente? Então ela colocou um pouquinho Vamos abrir o suco aqui E colocar o suco também Até ficar rosa Isso A cor dele é rosa É rosa A gente vai começar a mexer com a colher Olha que cheiro bom Olha que carinho, tá fazendo suco Olha, tá virando rosa Já tá virando Deixa a mamãe ajudar você Que eu não sei mexer Tá virando rosa, mas parece areia Ó, pode colocar a água toda Ó, tá ficando rosa Tá ficando rosa Até ficar rosa E sem E sem Quando ficar Um ponto Aí a gente pega na mão A massa Pode começar a amassar com a mão Até ficar uma massinha bem lisinha Assim Assim, deixa a mamãe te ensinar É com uma mão só Aqui Você pega assim E vai fazendo assim, ó Tem cheiro de... De morango Que Tá virando rosa Vai mãe Ó Aperta E mistura de novo E olha como que a nossa massinha fica, gente Igual massinha Play do mesmo Olha aqui Né, filha? Aham E agora é só fazer o que? Brincar Brincar Vamos brincar? Aham Vê se você gosta Gostoso Tá gostoso mesmo, não Tchau Né, né Tchau Se inscreva. Bom, vocês viram como que é simples, com poucos ingredientes, uma massinha muito baratinha e dá pra se divertir a beça, né filha? Sim. E aí você pode fazer várias cores pra brincar, pode fazer muitas e muitas cores pra ficar mais divertido ainda, né? A gente ensinou a fazer só a rosa, mas você pode fazer várias na sua casa. Você gostou? Gostei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que reproduzam na casa de vocês. E se vocês fizerem essa massinha com o filhinho de vocês, tirem foto, me mandem lá no Instagram com a hashtag Aprendi com a Fran, que eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão reproduzindo as nossas atividades na casa de vocês, né? Aham. Então é isso. Beijo. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí